Alô, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no server elemental. Vou beber uma guinha aqui que eu tô morrendo. Tomei que travando porque eu acabei de logar. Nossa, tô travando demais, meu Deus! Vou pegar a King, que daqui a pouco eu vou tá com fome. Ah, perguntaram de quem que era as megalâneas. É nossa, a minha é da King. Eu domei essa daqui quando eu fui na caverna, quando eu tinha gravado e apaguei a gravação. E depois, quando a gente foi lá de novo, depois de um bom tempo, eu domei aquela lá de cima. Aquela ali de cima, acho que ela já tá toda upada. E foi junto com a coisinha da Candy, o meu gerbô. E, ah, a Candy também do meu unicórnio aí. Acho que tá todo pá também. Não, tem papai ainda, mas tá aí. A gente tá aqui dormindo. Tirando uma churna quente um pouquinho. Quer ficar em cima da cama, safado. Donado. Deixa eu ligar aqui. Beleza. Ah, é, não, não vou me sair não. É aqui que eu quero fazer. Eu tô pensando em fazer um desses, é, bichinhos aqui. Matrix. Porque a gente tem bastante desse daqui. Eu deixei fazer nossa... Apexit Plate. Tem mais pra fazer, eu acho, também. Aqui, ó. Tem tudo pra fazer, não tem problema. Eu acho que não, né? Só vai precisar de metal. Vamos ver aqui. Acho que aqui deve ter alguma coisa. Ai. Não vou conseguir andar. Aqui. Tá quase, calma. Bom, esse daqui já dá pra fazer algumas. Vamos ver aqui. Ah, tem o do Dex. Tem o do Big. Matrix. Olha, mas gente, tá. Seria legal. Cyber. Wolf. Monkey. Teresino. Ah. Blade Pony. Daidon. Ah, Daidon é um pouquinho. Um Ecos. Capro. Bear. Titano. Ah, esse daqui é o Titano Kids. O Dex. O Bacon. Wyvern. Alussauro. Daidon de novo. Outro perquinho aqui. E, Alussauro. Wyvern. 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 Hyrino. Ok. Hum. Xixi, eu vou fazer. Cadê a águia? Vamos ver. Espero que não seja bugada. Ok. Só, eu vou ter. Então, deixa aí. Depois eu passo as coisas. Ah. Vamos pegar aqui uns materiaizinhos. Cadê uma picareta bem bolada aqui? Só tem essa mesmo. Aí a gente já, dependendo se a águia for boa, a gente já farma um pouquinho. Ok. Eu vou pôr pra cá. Pra não ser o tamanho dela. Vai. Detém bigger. Ok. Ok. Ela parece uma águia normal. Nível 1. Fêmea. 65 mil de vida. Ela tem raiozinho. Ok. Olha. Ela pode carregar qualquer bicho. Cote. A gente só precisa de uma cela. Pera aí. Depois eu devolvo Candy. Ó. A gente também tá com bastante coisa aqui. Que a gente pegou. Deboche. Eu tô. Calma aí. Por que que eu não tô com a minha coisinha? Toma a minha coisinha aqui. Proteger minha cabecinha. Ô, Jesus. Um pouquinho. Ok. Ó. Que devagar. Ok. A gente vai vir aqui. Ela já tá com algum levelzinho. Um levelzinho. Três níveis. Ok. Vamos procurar algum bicho aqui. E fazer o teste, né? Pra ver se realmente ela carrega tudo. Oxi. Ela levou um... Ela levou um... Deixa eu ver se dá pra ouvir. Ué, que estranho. Ela fez barulho de cavalo. Eita, você é forte. Ó, aqui um raptor, ó. Escuta o barulhinho aqui, ó. Faz de cavalo. Faz barulho do coiso do cavalo. Nossa, tem nível abaixo aqui, hein? Server, ele tá muito bugado, gente. A gente... Depois de ter gravado do Rex, eu fiquei com a Candy aqui. A gente rodou por quase uma hora. A gente rodou muito. Muito, muito, muito mesmo. E a gente não achou nenhum, tipo, bicho do mod. Ah, tinha que nem bastante bronto, mas... A gente não vai dar uma 300 mil bronto. Não tinha nenhum bicho bom. Nenhum bicho. Como a gente não tá conseguindo ir pra... Perto do deserto. Não sei porquê. Problema do mapa, eu acho. Eu tava crachando. Então fica ainda mais ruim. Eu vou... Ó, que bichinho estranho. É marronzinho, mas com... Uma capinha preta. Vamos aqui aumentar um pouquinho da velocidade dela. Acho que 200 tá bom. Tá ótimo. Ó, esse daqui é bicho forte. Só que é bicho normal. Bicho normal a gente não quer. É, 600, vai. Vamos pôr aqui. 600, vai. Como passou. 600 mil. E o resto em milhinho. Nossa, o... Estamina dela... Bem ruinsinha. É, a gente vai fazer o teste agora. Será que ela tem bastante... Ah, eu não farmei, né? Com ela. Deixa eu ver se ela... Farma um pouquinho aqui. Pra ela não ficar com fome. Nossa, o tanto de cocôzinho que ela fez tudo enfileirado. Vamos lá. Um teste simples. Um de luzinho. Ok. Ok. Ó, 10 mil já de milhinho. Ok. Vamos ver outro bicho aqui. Tem uma tartaruga pra... Vamos pra cá mesmo, vai. Um parasauro. Verídico. Ok. Vamos aumentar. Um estego. Ah, esse estego eu acho que não... Será que pega? Olha, pega mesmo o bicho. Ó, o bicho aqui. Pegou. Ok. Vamos ver. Vamos aumentar. Mas eu ainda não vou pegar o bronze. Calma, a gente vai de pouquinho em pouquinho. Cadê? Entendeu? Entendeu? Eu matei, né? Um... O Diplodocus. Eu acho que não tem. Bom. Vamos pegar um Bronto, então. Eita, lasqueira. Olha isso aqui. Vou soltar porque eu não vou conseguir matar ele no... No pé, não. Ai, que coisa linda ali. Um cavalinho branquinho. Um azul. Que coisa linda. Deixa eu pegar você. Ai, que coisa linda. É, eu ia jogar aqui você, mas eu tô... Jogar você aqui, véi. Ok, depois eu pego. Depois eu justi tomo ele. Coisa linda. Tem, cadê? A base dos meninos ainda tá aqui? Não tá mais? Ó, outro aqui. Ah, tá ali. É mais pra frente. Vamos fazer agora o maior desafio da pobrezinha. Calma aí, vamos só recuperar aqui, hein? Vamos colocar aqui mais um pouco de mili, hein? Nossa, ela tá com 300... 470 de mili agora. Oxi. Ah, não tem... Eu ia bater aqui pra ver quanto que ela tá de mili, mas... Não vai dar. Nossa, ela... Será que ela consegue pegar o Wyvern? Ela pega o Wyvern! Ela pega o Wyvern! Cai no chão. Olha que bonitinho se dá esse cara no de frente. Que coisa linda. Bom. Pega a Rex. Pega a Rex. Ok. Opa. E pega a Titano. Será que pega a Titano? Ah, ia ser demais, né? Não, não pega. Que triste. Calma aí. Não pega mesmo? É, não pega. Ai, que susto. Ele se mexeu um tequinho. Eu achei que ele tinha batido nele sem querer. Ah, mas... Ó, pega bastante. É, bastante não. Tipo, tem bastante coisa que pega. É um Gigano. Será que pega um Gigano? Onde será que aqui tem Gigano? Quer dizer, eu sei onde tem no... Ah, vamos ver. Será que é ali no gelo? Vou tentar pegar um Gigano. Vamos lá. Aqui, ó. Tava de um... Nossa, meu. Foi muito difícil. Eu rodei aqui umas duas vezes. E, tipo, agora aqui spawnou. Porque eu passei aqui matando tudo. Spawnou também esse Hex Prime aqui. Mas é um nível 40. Olha, ele é meio cego. Tadinho. Eita, tirou 11 mil. É um nível 80. Acho que foi em outro, então, que eu vi que é 40. Cadê você? Aqui, ó. Nossa, muito blueprint. Vamos pegar esse girador. Pode ser me desportando também essa luvinha, essa arminha. Não sei quanto que isso daqui tá bom ou não. Pode vir isso aqui. Pode vir isso aqui. Acho que o resto pode ficar tudo aí em você. Não tem problema não. E... Bora lá. Ah, eu achei um airdrop também aqui, ó. É... Veio essa calça. E... Esse daqui. Mas a gente não tem gigana, então... Deixa eu ver que nível que é esse aqui. 320. 50. Nossa. Ok. Pode deslargar. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Eita. É. Ai. Nem o titano e nem o gigano a gente consegue pegar. Nossa, tá travando demais. Ah, tá pit não. Vamos ver. Ah, eu vi um mil tiranos também, gente. 1.200, só que eu acabei matando. Ah, 280. E era bonitinho, pior. Que desgraça. Era branquinho. Coisa mais bonita. O mundo mais. Acabei matando. Ah, e eu peijato da águia também. Tá com... É, ficou com quase 2 milhões de mili. Tá dando 56 mil. Sabe que aqui também é uma postinha? 200 só. Bem arrojinha. Bom, acho que é isso. Nossa água... Águinha. Aqui. Vamos ver. Se tem mais algum. Uhum. Então tem que arrumar isso aqui. Não pode colocar aqui a todos os bichos, não. Tem que colocar aqui a maioria e ele carrega. E o rino. Também pega. Que maravilha. Um bichinho bom. A gente for num lugar... Acho que esse aqui que é o 40. Nossa, eles são difíceis de matar. Ah, 160. Uh, é. Então cadê o 40 que eu vi? Caramba. Eu tô falando desse 40. Bom, tinha um 40 por aí, gente. Verdade. Junto com uma águia. Mas eu não sei onde que o bichinho for parar. Uma caixinha aqui. Pra fazer a coleção dessas cartinhas. Mas o ruim que é o devocano, a gente não sabe muito bem onde que ficam as coisas. Que hex bonito ali. Azul. Não, esse aqui que eu vou olhar. O outro. E aí? Ó, 760. Ó. Esse aqui, apex. Muito bom. Aquele lábio atrás. Que eu tô com preguiça de domar. Então, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado da águia. Azul. É... Como que é o nome dela? The Bem Big. Ela tem raiozinho na... Na cabeça. Podia ser da raio, né? Será que você não dá, não? Não sei. O X? Não. Dá, não. Ela é triste. Mas, ela é muito boa. Acho que ela ficou com uma boa... Velocidade. Eu não quis colocar muito. Eu nunca coloco muito. Porque... Às vezes, tipo... Velocidade perde... Acaba fazendo a gente perder um pouco de pontos. Pode pôr em mili. Ou... Coisa. Como ela gasta muito estamina... A águia sempre gastou muita estamina, né? Então, eu preferi também gastar com estamina. Fica só. Peso eu nem vi. Ela tem 5 mil de peso. Mas, tá bom. Eu vou ali, então... Farmar mais alguns ferrinhos. Deixar já fazendo de noite. Pra... Depois fazer um próximo bichão aqui. Ai, dá... Tá dando 56 mil. Tá boazinha. Ah, dá um... Às vezes, a gente dá uma... Eita. Não me esquece aqui que tá brilhando. Ah, um alossauro. Oh, mega alossauro. Oh. Então... Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal. A gente fica de se ver no próximo vídeo. Falhou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!